Estou aqui na rua Joaquim Gonçalves da Silva, é isso? Na rua 3, aqui no Conjunto Vila Nova Esperança Tuba Obrigado aí, Central de Obras, na manutenção do asfalto Agradeço aí por ter feito a manutenção do asfalto aqui Na rua 3, no Conjunto Vila Nova Esperança Sou o Rafael Crispim Bezerra, agradecendo mais uma vez Pela manutenção da Prefeitura de Curitiba, no Atuba 1 Sou grato aí pela gentileza da manutenção Muito obrigado ao Rodrigo Araújo, obrigado ao Prefeitura Gareca Bacedo E toda a administração da Prefeitura de Curitiba por fazer a manutenção do asfalto Que estava cheio de buraco, agora está tudo ok Obrigado Obrigado Obrigado